Bom gente, como eu acabei de A Orto Trauma em Rio Branco oferece atendimento ortopédico 24 horas por dia, todos os dias, para cirurgias ortopédicas planejadas ou emergenciais. Com instalações de ponta, a equipe de especialistas está equipada para agir com rapidez e eficácia, garantindo que você receba o cuidado que necessita sem demora nenhuma. Na Orto Trauma, cada paciente é tratado com dedicação exclusiva, acompanhando você em cada etapa da sua recuperação. Atendemos vários convênios para garantir que nada fique no caminho da sua saúde. É isso aí, com a Orto Trauma você tem a certeza, a convicção de um atendimento humano, personalizado e de excelência. Atende qualquer hora, tá bom? Horário comercial para consultas eletivas, sem hora marcada. Emergência 24 horas, claro, porque a sua saúde merece o melhor na Orto Trauma. Na Orto Trauma, cada movimento, cada momento é precioso. Não passe dor, porque passa dor. Passe na Orto Trauma. Bom, gente, nós estamos aqui com o delegado Alcino Júnior. Eu quero cumprimentá-lo antes, como é que vai? Bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista, delegado. Obrigado, a satisfação é toda nossa. É um prazer conhecê-lo. Eu sempre digo no Gazeta Alerta que cada entrevista sua é uma aula. Aí a Camila falou, ele é professor de Direito. Eu não sabia, então, já estou aqui para dizer que realmente as suas entrevistas são excelentes, ou esclarece com a linguagem muito acessível à população. Bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Obrigado, é um prazer. Prazer é nosso, satisfação é que poder, de alguma maneira, estar esclarecendo, estar levando a comunicação para a população aqui. Bom, nós vamos iniciar com o caso Gedeon. Você sabe, foi prefeito de Praça e Castro. Me parece que ele é natural do estado de Rondônia, viveu muito tempo naquela região de Plácido ali. Foi eleito prefeito com uma votação, inclusive, estrondosa. Concluiu o mandato, quatro anos, quatro anos. Veio a eleição de 2020. Em maio, quatro meses depois, aconteceu o seu assassinato ali na entrada da cidade, próximo a Chapuri, ali, veículos. Foi um crime que chocou toda a população, porque logo se imaginou que era um crime político. Nós vamos rever esta reportagem. Na sequência, voltamos conversando com o delegado Alcino, porque o caso já teve um desfecho, como você sabe. Mas nós vamos aqui entrar nos detalhes. Fecha a matéria. Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, deram cumprimento a seis mandados de prisão e nove de busca e apreensão. Os investigados são envolvidos na execução do ex-prefeito do município de Plácido de Castro, Gedeon Barros. O crime aconteceu em maio do ano de 2021, aqui no estacionamento da Suframa, próximo à Corrente, segundo o distrito de Rio Branco. Gedeon estava dentro deste veículo com um amigo, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma moto e realizaram um único disparo fatal. Monitoraram a vítima aqui durante o dia que o mesmo veio, no dia 21 de maio de 2021, e até esperar o momento oportuno para que efetuasse aquele disparo e ceifou a vítima aí do ex-prefeito, ali próximo à Suframa, ali na rotatória da corrente. A polícia descobriu que o esquema criminoso funcionou da seguinte forma. Os mandantes contrataram intermediários que ficaram responsáveis por fazer o contato com as pessoas que iriam executar a vítima. Estes intermediários tinham como responsabilidade ainda ceder o material necessário para o crime, como a arma de fogo e a motocicleta para o transporte dos dois homens. Eles fizeram todo o monitoramento do ex-prefeito para chegar no momento oportuno para a execução da vítima. Após dois anos e meio de investigações intensas, os agentes de polícia civil conseguiram chegar à real motivação deste crime. Tudo não passou de uma desavença comercial. Houve um desacordo comercial, talvez um dissociatário, entre os mandantes e a vítima, tanto durante a eleição, o mandato do ex-prefeito, quanto após o término desse período político. Então, a motivação principal teria sido esse aspecto, onde o eventual planejamento teria acontecido ainda lá no município de Plácio de Castro. Os policiais civis terão um tempo para a finalização do inquérito, mas se for entendido que existe a necessidade das investigações terem continuidade, o delegado Alcino Júnior poderá solicitar uma prorrogação no prazo para a finalização dos trabalhos. Bom, gente, você pode, inclusive, participar do programa também pelas nossas redes sociais. Temos o Facebook, o telefone é o 99891042, que é o nosso telefone também do Gazeta Alerta. Nos siga no Instagram, você pode acompanhar o programa e no YouTube. Delegado Alcino, o senhor presidiu inquérito durante três anos da investigação, 2020, 2023. Qual foi a maior dificuldade enfrentada para a elucidação deste caso? Porque as pessoas achavam que não tinha solução, né? Pelo modo dos operandos, como é que foi feito, a política ali no meio, era corrupção, não era? Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve e os agentes para essa investigação? Eu posso falar que as investigações, elas estavam com dois anos e meio de duração. Alguns delegados me antecederam nessa investigação. Eu entrei agora com pouco mais de três meses para acompanhar, sanear. Então, eu acredito que o crime em si, ele é um crime complexo quando ele se trata de um crime de pistolagem. É um crime que ele exige um planejamento, ele tem algumas razões, ele precisa ter depois esse fechamento todo do delito para que os mandantes não sejam identificados, para que eventualmente os próprios autores ali, os executores diretos não sejam identificados. Então, assim, há uma dificuldade, houve uma dificuldade no início, alguns colegas me antecederam, o delegado Cabral, o delegado Lucas, que desenvolveram também esse início da investigação e trouxeram até esse ano. E a gente conseguiu aprofundar com alguns acessos, alguns sigilos e alguns depoimentos. E a investigação, ela chegou a um período de maturação, que foi possível desencadear um pouco essa fase mais ostensiva que a gente costuma falar. Na Polícia Civil, a fase ostensiva, ela precisa ser o final, é o término, se necessário. O desfecho. Exatamente. E a gente acabou solicitando à Justiça alguns mandatos judiciais e cumpriu aí na última quarta-feira. O crime de pistolagem, ele exclui, por exemplo, outras justificações de crime, por exemplo, como crime político? Não. A pistolagem foi a forma da execução. A motivação foi a questão financeira. Então, eu falo, quando eu me refiro ao crime de pistolagem, a gente está falando nada mais do que o crime de homicídio qualificado por pagamento, ou promessa de recompensa. E aí, a gente acaba trazendo uma linguagem mais fácil, para que a população também entenda, esse homicídio qualificado, ele acaba que recebe esse apelido de pistolagem. Por quê? Porque foi pago alguém para que cometesse aquilo. Então, tem um agente direto, os executores, tem um agente imediato, que são eles, e tem os agentes de escritório, os agentes imediatos são aquelas pessoas que planejaram, determinaram o que acontecesse. Então, assim, dentro dessa estratégia, para você conseguir linkar os executores com os mandantes e até outras pessoas que tinham interesses maiores com o óbito aí, no caso do ex-prefeito, gera bastante investigação, gera bastante aprofundamento de dados, e isso leva um tempo, demanda um certo tempo para que a gente consiga trazer. A motivação foi realmente uma dívida, né? Havia uma dívida ali, porque havia questões de campanha eleitoral envolvida. A gente sabe que tem muitos problemas durante campanha, durante, muitas vezes, uma gestão. Aí foi a agiotagem também, está tudo envolvido. Então, Astério, quando eu até me referi ali na entrevista falando sobre um desacordo comercial-societário, eu não quis dizer do ponto de vista formal, mas de negócios que acompanham desde uma pré-campanha... Fora da lei. Eu não diria, aí eu também não vou entrar, a lei de abuso de autoridade, ela me impede de fazer vários apontamentos aqui, e até mesmo fazer juízo de valor antecipado, que não me cabe. Vai caber a justiça fazer o julgamento, determinar aí a condenação ou não. Mas eu posso te afirmar que as investigações, elas indicam desacordos, e aí, como o senhor mesmo bem disse, às vezes numa pré-campanha política, durante o mandato, e melhor ainda, num término onde teria uma reeleição que não foi vitoriosa pelo ex-prefeito, que acabou sendo morto, e ali aquela região, região que sofreu operações da Polícia Federal também, do ponto de vista de desvio de recurso público, também ali já no finalzinho da gestão, na época da pandemia. Então, assim, o inquérito não está finalizado. Essa primeira fase, eu diria, que ela está finalizada. Mas é uma investigação que ainda vai correr em autos complementares. Os contratantes eram, claro, a polícia identificou, estão presos, né? Preventivamente, inclusive, né? Sim, estão presos. Que é um senhor conhecido, por prática, inclusive, de adiotagem, e um que comia na mesa do prefeito, né? Que tinha uma parceria política com ele ali também, né? Então, Astério, pelo menos o que a investigação levou até esse momento, teria o acompanhamento muito próximo dessas duas pessoas que estiveram agora conosco. Ouvimos, interrogamos, há uma colaboração no sentido de a gente conseguir esclarecer melhor cada ponto. Eu acredito que, dentro desse prazo, que é um prazo inicial, a gente entrega esse primeiro... O inquérito não está fechado, né? Ele não está fechado no total, mas essa primeira fase está fechada. Eles admitiram já ou não? Então, eu não posso estar trazendo essa informação, até para não atrapalhar, né? Sim. Há outros desdobramentos, com certeza. Isso eu posso afirmar. É, que pode haver desdobramento. Mais pessoas podem estar envolvidas? Pode, certamente. Certamente, como você mesmo falou, é um conglomerado de situações. Há interesses, tanto político quanto financeiro, e normalmente, quando se desagrada, setores, pode vir a ser também um motivador, um catalisador de crimes. É, como o senhor definiu o crime, de certa forma, complexo. 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 A viúva alegava, inclusive, ameaças, né? Ela foi o... Parece que foi o fio ali, antes do senhor, lá no inquérito, mas ela fez denúncia de que sofreu ameaça. Inclusive, um dos acusados chegou a processá-la, cobrando recursos ali, como se ele fosse a vítima, e não o prefeito, me parece. Foi esse prefeito. Então, na verdade, foi muito veiculado, logo após a morte desse prefeito, é uma dívida, que é uma dívida oficial, cobrada, inclusive, na justiça, e que esse poderia ter sido o motivo. E aí a gente precisa provar realmente o que teria sido, e a gente não acreditou que aquilo ali seria muito óbvio. E aí a gente não pode trabalhar com óbvio. Precisa provar realmente, trazer para dentro do inquérito, para que a justiça também consiga decidir com segurança, dentro do que existe dentro dos autos. O senhor acha que, qual o tempo que terá ainda para a conclusão final do inquérito? Eu acho que a gente ainda pede uma dilação de prazo, pelo menos por mais 30 dias, para ainda sanear, parar algumas arestas, e daí sim entregar totalmente o caso. Aí é com a justiça? É com a justiça, com o Ministério Público, que aproveita o momento aqui para falar da grande importância, da celeridade em analisar os pedidos, e também de poder dar essa resposta. A polícia faz um trabalho de investigação, ela leva as evidências, e é lógico que a justiça que decreta, ela que acaba manejando todas as autorizações. Então, para nós foi muito bom. E a própria equipe da DHPP, falar da nossa equipe, que atuou de forma muito, realmente, vibrante durante as investigações. O senhor há quanto tempo o senhor é delegado? Estou há 14 anos, Astério, já vamos completar 15 anos agora, esse ano. 15 anos é uma longa história. É, já temos já algumas passagens aí em alguns municípios e delegacias também aqui da Polícia Civil. Como é que o senhor analisa hoje a Polícia Civil, acho que é importante a gente, porque o senhor sempre é um profissional, um delegado, de carreira, que tem externado posições, assim, muito claras para a sociedade, né? Qual a avaliação que o senhor faz da Polícia Civil, de quando o senhor chegou para agora? Porque a gente vê também uma evolução, um melhoramento, profissionalismo, né? Como é que o senhor vê a Polícia Civil hoje? Astério, a Polícia Civil, como qualquer instituição, ela precisa ter um planejamento. Ela precisa pensar 5, 10 anos, né certo? Então, para que a gente possa estar plantando ali todas as estruturas, para que a gente não perca, né? A marginalidade, ela vai evoluindo muito rápido. Então, se a gente não evolui, seja do ponto de vista tecnológico, ou de treinamento, ou de estrutura em si, a gente fica para trás muito rápido, e depois para solucionar crimes complexos e até medianos, a gente perde muito. Então, acho que do ponto de vista de mentalidade, a gente vê hoje policiais, delegados muito bem empenhados, mais preparados, mais preparados, atuando de uma maneira mais técnica. A gente, o nosso dever, Astério, de antemão, é a verdade. É descobrir a verdade. Não é prender pessoas, não é acusar alguém. Eu posso terminar meu inquérito simplesmente sugerindo por um arquivamento, que pode vir a ser acatado pelo Ministério Público, e o juiz também referendar aquilo. Mas, no final, a gente precisa estar atrás da verdade. Eu acho que a Polícia Civil é isso. Ela precisa estar trabalhando com essa cabeça, com esse intuito. A Polícia Militar, que hoje trabalha, inclusive integrada, né? Surgiu esse movimento de integração das polícias. O Geafron era para ter essa integração mais com a Polícia Militar. Mas a gente percebe que a Polícia Militar se ressente muito do trabalho que faz quando ela está num policiamento ostensivo, que prende pessoas que são reincidentes no crime, né? Qual é o sentimento dentro da Polícia Civil em relação a esses casos? Que a gente vê que a Polícia Militar prende, leva uma delegacia, é encaminhada ao presídio, e com uma semana, duas, três, até um tempo maior, outros um tempo bem menor, mas que já estão na rua. Esse sentimento de frustração. Por exemplo, pode ser custódia. Ele existe ou não fazer o seu trabalho e deixar rolar? Astério, essa é uma pergunta que sempre vem. É uma pergunta que a gente, logo que entra na polícia, passa pouquinho tempo e a gente já consegue visualizar. Mas a discussão precisa ser maior. É uma discussão enquanto sociedade. A Polícia Militar, muitas vezes, conduz até uma delegacia. O senhor falou em sociedade. O senhor acha que parte da política a solução? Com certeza. Os políticos nada mais são do que uma amostra da nossa sociedade. Então a gente precisa escolher bem para que a gente tenha representantes que realmente discutam o assunto. Você falou ao dia de custódia. É um assunto que pode ser discutido junto ao CNJ. Não é uma criação do Brasil. O Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica. E por isso teve que implementar. Eu não posso é trazer isso como uma política para desencarceramento. Eu não posso começar a surgir. Por quê? Porque as decisões precisam ser tomadas em sociedade. Então quando a gente chega e você fala da Polícia Militar, por exemplo, que leva, conduz, é quem mais está de fato na rua. É o policiamento ostensivo. E precisa fazer isso. E leva até uma delegacia e às vezes até nós mesmo, como delegado. A gente não visualiza uma questão de flagrante, porque pode não estar e a gente não mantém aquela pessoa presa e libera, vamos dizer, aquela investigação por portaria, não mantendo aquela pessoa em flagrante, aquilo pode gerar uma má interpretação. Mas a gente precisa trabalhar dentro das regras. Senão a gente vira justiceiro e não justiça. É, senão a gente passa de ser representante da justiça para ser justiceiro. A gente precisa ter esse cuidado. E aí entra a questão da legislação, entra a questão de decisões. São tantos viés que precisam ser analisados que, como eu costumo dizer, talvez seja necessária uma discussão maior. O que nós queremos enquanto sociedade? Não dá para que uma pessoa seja presa, como já aconteceu, cinco, seis, oito vezes por furto. E você vê novamente essa pessoa sendo levada pela polícia militar até a polícia civil e eventualmente ser obrigado a arbitrar uma fiança ou, por ser um crime menor, levar até um juizado ou sair na audiência de custódia. Por quê? Porque também o regramento dessa audiência também faz com que o juiz acabe tendo que optar por manter essa pessoa por uma tornozeleira ou algum outro tipo de artifício diferente do cárcere. Então, passa por uma legislação. Então, assim, a discussão, como eu digo, ela é maior. Bem ampla, né? Não é questão de quantidade de pena, é a quantidade de pena... Sistema penitenciário. Precisa cumprir. Precisa cumprir a pena. Precisa que essa pena seja cumprida efetivamente. Não adianta eu colocar um homicídio de seis a vinte anos e agora, antes do pacote anticrime que modificou a progressão, você cumpria, no máximo, um ano e três meses e você já estava no semiaberto. Então, a pessoa matou alguém, um ente seu, muito próximo à sua casa e, em menos de um ano, ele estava andando já ali próximo ao senhor. Então, assim, quem que tomou essa decisão? Será que a sociedade tomou essa decisão ou pessoas dentro de quatro paredes que não vivem essa realidade muitas vezes com segurança própria tomaram? Então, a discussão precisa ser enquanto sociedade, a gente precisa ver o que nós queremos. E aí, nós somos só braço da justiça. A polícia militar, a polícia civil, nós somos... Eu sou funcionário público, eu sou um servidor. O senhor tocou no assunto que foi ali a questão do pacote, né? Do pacote anticrime. Do pacote anticrime. Foi sugerido, inclusive, pelo hoje senador Sérgio Moro, quando era ministro da justiça, né? Acho que na sua receita original vinha muito bom. Tinha muitas matérias, muitos tópicos relativos ao combate à corrupção. Poderia ter aprofundado mais? E, não, a receita original estava muito boa. Foi modificada. Foi. No Congresso. E acabou... Para proteger políticos. Não passou, é o senhor que está dizendo. E acabou não passando... Foi isso que estava na manchete da imprensa. Não passando tudo o que ali tinha a ver com isso, com essa parte do combate à corrupção, lavagem de dinheiro, mas na parte de progressão de regime atuou muito bem. Deu uma diminuída nessa progressão, que embora tenha um princípio constitucional, que trata da individualização da pena, que nem todo mundo vai cumprir a pena exatamente como um outro. Então, você precisa analisar de forma individual. Mas, se você não cumpre essa pena, me parece que você causa um incentivo. O crime acaba compensando. Então, eu faço uma análise de risco, falo, poxa, se eu cometer um furto aqui e for pego, a chance de eu me dar mal é muito pequena, talvez nem preso eu vá ficar, e até com roubo de menor importância, da mesma maneira. E aí, você acaba tendo esse incentivo ao crime. Eu quero que o senhor fale, daqui a pouco, depois do intervalo, sobre esse fenômeno do surgimento das facções. Não só no Brasil, mas também a gente vê na América Latina. Excelente. Depois do intervalo, volto já conversando com o delegado Alcinha. Já, já. Tchau, tchau.